Oh, meu Deus, doutora! Vai demorar muito ainda, doutora! Ai, o que é, Luiz Gustavo? Tá mais nervoso que eu? Sossega! Não, pai! Só mais dois minutinhos, vocês já vão conhecer o bebê! Tá demorando muito, doutora! Ai, meu Deus, Luiz Gustavo! Já esperou 40 semanas, que quer esperar dois minutos! Se tem alguém que tá nervoso aqui, sou eu! E eu tô calma! Se liga! Ai, Luiz Gustavo! Frouxo! Vambora, doutora! Ai, nossa, que sonho! Oi, amor! Que bom que você acordou, ó! Joaquim já tá querendo mamar! Mentira, que eu perdi esse parto! Ai, eu tava tão cansadinha, precisava dormir um pouco, né? Você me entende? Oi, bebê! Faz favor pra mim, vai lá na lanchonete e me traz, assim, um lanche bem reforçado. Essa coisa de ser mãe me deu uma fome! Traga, traga, sim! Ó, lembra também de trazer uma vitamina de abacate e uma sobremesa que tu sabe que eu gosto, hein! Oi, bebê! Agora chegou a tua hora de comer! Aqui, ó! Hum! Hum! É orgânico! Bebê! Toma, senão mamãe vai tomar! Tô falando sério! E aí, menina? Como é que tá aqui no hospital? Tá cheio nessa época do ano, nossa! Ai, e você, hein? Gente, que cílios lindos! Você faz o Salão da Célia, não é? É alongamento, não é não? Ai, e aquele médico bonitão que tava aqui? Nossa, um coroa lindo! Parece aquele... Aquele cara que fez aquele filme? Qual é que é o nome? O filme... O filme com a Lady Gaga! Nasce uma estrela! Só mais um minutinho... Vou cortar o cordão umbilical. Não! Não, por favor! Ainda não! Tá doendo tanto! Doendo? Como assim? Vai rápido! Chama o anestesista! Precisa aumentar a sedação! Não, doutora! Não é esse tipo de dor! É dor que dói na alma! De ver um ser tão pequenininho, tão indefeso, que não sabe nada da vida! Tá vendo? Ele tá chorando! Calma, meu filho! Calma! Mamãe tá aqui pra você! E eu vou estar pelo resto da sua vida! Até você crescer e virar um homenzinho tão lindo! E ganhar o mundo! E querer sair da minha casa! E querer me abandonar! Cancela o anestesista! Traz um psicólogo! Volta pra dentro! Corta! Vem cá, querida! Passa só! Senhora, a gente precisa prosseguir! Ah, eu sei! Bebê tá prestes a nascer! Já, já a gente continua! Ô, menino da luz! Me ilumina melhor, meu amor! Imagina tudo isso que você ia ser visto! Arruma aqui, por favor! Vamos lá! Luz! Câmera! Action! Bom dia, mãe! Cheguei pra começarmos o procedimento! Já conferi os seus exames e tá tudo ok! Ai, gostei da pontualidade, hein, doutora? Só um minutinho que eu tô aqui com o plano de parto, tá? E tá tudo bem! Eu só vou pedir umas alterações! O ar-condicionado pode deixar na temperatura 16.8, tá? As luzes também, eu vou pedir pra abaixarem um pouquinho, pra gente poder criar um clima intimista. E eu não encontrei a minha água ionizada, se você puder trazer, nem muito quente, nem muito fria, tá? Na temperatura ideal pro consumo. Aí depois, é só pedir pra equipe médica dar o play na playlist que eu já deixei com eles, chamada Parto Perfeito. Ai, estamos no tempo! Podemos começar! Três curtos, um longo! Vamos! E aí, mamãe, preparada? Já entrou em trabalho de parto? As condições estão favoráveis pra um parto normal? Normal? Ai, mas eu me preparei tanto pra cesárea! Eu fico tão na dúvida com essas coisas! Mas você é a médica, né? Então vamos ao normal! Se bem que a cesárea, ela... Mãe! Chegou a hora! Você precisa decidir! Ai, cesárea, eu parto normal! Cesárea, eu parto normal! E se a gente tivesse ele numa banheira? Ai, eu sempre achei tão bonito! Calma, filho! Mamãe já decide! Cesárea, eu parto normal! Banheira, cesárea, eu parto normal! Foi como tinha que ser! Mas o que está acontecendo aqui? Essa senhora não está grávida! E eu nem me chamo Juliana! Esqueceu o que me fez, doutora? Porque eu não esqueci nem por um segundo aquele tapa que você me deu na bunda assim que eu nasci! Mas isso tem mais de 30 anos! Não interessa! Hoje você vai ver que aqui se faz, aqui se paga! E você também vai ver que o procedimento pode ser feito sem anestesia! Não para não, hein? Oi, amiga! Não, não nasceu ainda, você acredita? Estou aqui dançando, mas a menina parece que está de brincadeira! Mas ainda bem que você ligou, que eu estou precisando tanto de um favor! Me traz um pouco de gelo! Não, não é para isso não! É para colocar na vodka com energético que eu já deixei pronto para beber assim que a Clarinha nascer! Amiga, o negócio está ficando sério! Depois eu te ligo, tchau! É da dança, boba! Vamos lá! Olha, antes da gente continuar, eu queria deixar bem claro que todos os procedimentos e materiais cirúrgicos estão inclusos no meu plano de saúde, tá? Inclusive, eu estou aqui com o contrato e eu verifiquei que a... Só um minutinho que chegou o e-mail de trabalho e eu preciso responder que minha caixa já está estourando, tá? Por falar em estourando, essa moça já não tinha que ter estourado não, menino! Alguém precisa avisar essa criança que definitivamente tempo e dinheiro são coisas que a gente não pode desperdiçar! Acho que... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Amor! Você não prefere ir para o hospital, amor? Nossa, a casa não tem estrutura nenhuma! Hospital, Tiago, hospital! Coisa mais antiquada, hospital! Tem certeza, amor? Tiago, você está invadindo o meu espaço! Vai desalinhar todos os meus chakras que demoramos uma hora para alinhar, então, se não for falar nada aqui prestes, vá lavar uma louça! Meu marido é ótimo, viu? Mas é tão limitado! Ai, eu preciso ensinar tudo para ele! Ai, eu estou tão emocionada! Eu sonho a vida inteira em segurar a minha princesinha nos meus braços! Parabéns, mamãe! Ai, que coisa linda! É um lindo meninão! Como é que vai se chamar? Vai chamar a Mariana! Menino? Oxe! Nossa, a revelação falaram que era uma menina! Mas, mãe, você não lembra que a gente descobriu o sexo no ultrassom? Ultrassom? Gente, me fugiu! É aquele gelzinho, né? Que fica gelado! Não tem importância! Eu vou te amar da mesma maneira, viu? Eu sonho a vida inteira ter você aqui! Ai, minha pequena Maria! Vou precisar pensar em outro nome, né? Oi! Que coisa linda! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!